Salve, rapaziada! Olha eu aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o Portugal Pro, mais precisamente falar sobre o Júlio Gorila e o PH Clássico, dois brasileiros que competiram lá. Então, se você tá aqui e ainda não é inscrito no canal e quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do fisiculturismo, para esse minutinho aí, aperta no botão pra se inscrever, ajuda o canal a crescer, ativa as notificações. Você não sabe o quão importante é pra gente que produz conteúdo. Cara, a gente ganha a grana da gente passando o conteúdo pra vocês e querendo ou não é de graça. Então, se você puder dar essa força, clica aí nesse minutinho agora, se inscreve no canal, ativa as notificações. Lógico, se você gosta do conteúdo, se você é um cara que tá sempre aqui assistindo e gosta, então não esquece de se inscrever e ativar as notificações porque você vai estar ajudando demais e eu agradeço. Tamo junto. E você que tá só assistindo e não quer se inscrever, fazer o quê? Tamo junto da mesma forma. Beleza? Então é isso aí. Deixa o like e o comentário e vamos nessa. E é isso aí. Vamos começar aqui pelo Gorila. Cara, ele deu uma melhorada absurda das últimas competições. Ele conseguiu trazer mais volume e mais condicionamento nessa competição. Olha como o volume de perna dele melhorou bastante. Essa perna dele aqui, eu gosto mais como ele posou aqui. Pra mim, ele poderia chutar um pouco mais essa perna, melhorar mais ainda o volume dessa. Mete sempre um vácuo muito louco. A dorsal dele tem evoluído, mas ainda é um ponto fraco. Ele precisa corrigir o braço. Ele já tá conseguindo corrigir bastante. Então, ele já trouxe um pacote de braço bem melhorado. Eu gostei bastante da próxima pose aqui que ele vai fazer. Se liga só, cara, essa pose aqui, ó, se encaixou muito bem e ficou evidente aqui a melhora do volume dele, né? A dorsal, ele conseguiu evoluir. Os músculos escapulares também, melhorou o volume de braços. Mas é igual eu sempre falo, cara. Eu acredito demais no potencial do Gorila. Eu sei até onde esse cara pode chegar. Afinal de contas, eu convivi com ele aqui. E eu vi o cara evoluir, às vezes, até, tipo, picaretando o barro aqui. Só que ele segue a linha de treino, a linha de dieta e a linha até do uso das paradas, da forma como ele considera mais saudável. Eu não sei se é mais saudável porque, na minha opinião, não tem como você mensurar o que é mais ou o que é menos saudável. Porque, se você for ver, quem não toma nada tem problema renal, tem câncer de fígado, tem vários problemas que, muitas vezes, alguns caras que tomam muita coisa não têm. Então, a gente ainda não sabe qual é, realmente, essa ligação. Porém, eu acredito que a maioria, pessoas que conhecem o Gorila, sabem que se ele seguisse uma linha um pouco mais dentro da mão do esporte, mais dentro do comum do que a maioria faz, que é bolar o ano inteiro, tomar, não vou falar o máximo, ou melhor, pode até falar o máximo dentro do possível. Eu sei que tem caras aí que tomam até 20 unidades de GH. para o Gorila ficar aí na faixa dos 4i. Eu acho que entre 8 e 12 seria uma contagem boa. Mas, esse vídeo aqui não é para abordar isso. Vamos voltar a falar aqui do shape do Gorila. O que eu acho é, se ele fizer um off, pegando o feedback disso aqui, ainda levando em consideração que ele agora vai ter mais 3,1kg a pôr nesse shape aqui, se ele conseguir adicionar esse volume na dorsal, nos braços, e até na perna, cara, isso vai dar um shape totalmente diferenciado. O Gorila é um cara que ele passou o ano inteiro em pré-contest. Ele nunca fica em off. Eu acredito que fazer um off, não voltar como ele tinha antigamente, porque ele ficava enxadão, mas um off um pouco mais tranquilo, um pouco mais solto, até para esses músculos evoluírem e ele conseguir, na hora de subir no palco, manter esse mesmo condicionamento e já os pontos fracos corrigidos. Aí a gente vai ver totalmente o potencial do Gorila. Agora vamos ver uma pose que é uma pose carro-chefe dele, que é peitoral de lado. Ele tem um peitoral absurdo de grande. Eu não sei se na liga profissional, dentro da Classic Physique, talvez... eu acho que não. Não tem ninguém que tenha um peitoral tão espesso e denso como o peitoral dele. Tríceps de lado não é uma pose compulsória, mas os caras podem colocar na pose clássica favorita. Aí ele mete o abdômen e pernas. Olha como ele está com um aspecto muito denso, um aspecto muito fibrado. Então ele conseguiu melhorar, sim, das últimas apresentações e é muito bom ver essa evolução dele. Como eu falei, eu acredito bastante no potencial dele. Agora nós temos o PH Clássico, o Paulo Henrique, competindo. Ele que tem já tamanho de sobra. Eu não vejo pontos fracos no PH, a não ser o condicionamento. Eu acredito que ele melhorando o condicionamento é um cara... Eu acredito que ele 100% seco bateria de frente bonito ali com o Fábio e eu ainda tenho dúvidas de quem levaria. Porém, ele precisa secar 100%. Algumas pessoas falam que secar é fácil, difícil é crescer. Cara, se fosse fácil, não tinha tantos caras aí no Mister Olímpia e em outras competições precisando de condicionamento. E condicionamento é mais aqui do que aqui. É mais mental do que físico. E aí o PH realmente apresentou um shape. Ele tem um shape bom, ele tem uma linha muito boa. As poses de costas, como o braço dele é bom, o ombro dele é bom, o peito dele é bom, a perna. Olha só, vamos dar uma olhada de costas. Olha como ele tem detalhes na perna. O glúteo já veio um pouco mais seco, mas ele ainda precisa daquele aspecto denso, aquele aspecto de rocha, que só quando você está com quase nada de água sob a pele, olha como a árvore de Natal ainda ficou bem exposta, mas só quando você vê esse cara no 100%, você vai entender que ele precisa daquele aspecto empedrado para poder ficar ali brigando com o Fábio nas primeiras colocações. Vou dar uma adiantada aqui para eu ver. Aqui provavelmente é o confronto da primeira linha de atletas, tanto que não tem o Fabian. Vamos adiantar o mano do Notícias Maromba, que eu até estou vendo esse vídeo pelo Notícias Maromba. Você que quer ver esse vídeo sem meus comentários, já vai lá no Notícias Maromba e dá o seu confere. Não é o Forse Callout, mas é provavelmente o primeiro confronto da numeração. Esses atletas, eles são chamados em ordem numérica. E aí aqui o Fabian, mas cara, quando eu olho, aqui é o confronto do Gorila, acredito que seja o segundo confronto, levando em consideração que ele ficou em nono e o Gorila em oitavo. Cara, eu não sei o que aconteceu, mas quando eu olho para esses caras, olha só, olha, cara, esse mano, ele não está tão condicionado acima do PH e olha a diferença de tamanho, de linha, de tudo. Eu confesso para vocês que eu fiquei com bastante dúvida, principalmente os três dos quatro primeiros. O Fabian é indiscutível, o cara estava incrível, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Mas deem uma olhada, como o Gorila muito seco, o PH muito grande e os caras, eles não tinham aquela linha agradável. Então, não sei o que aconteceu, mas eu estranhei bastante os três caras do top 4. Eu vou acelerar aqui para mostrar para vocês. Pronto, aqui, ó. Esses três caras, com exceção do Fabian, cara, eu não vi um shape super incrível para falar assim, nossa, amassou os outros e tal. Olha só, esse mano, ele tem um duplo bíceps bom, porém bem desproporcional, bem assimétrico, melhor dizendo, pode ser erro de pose, tá? Mas bem assimétrico, né? Então, eu acredito. Ó, o outro também aqui, mas é aquela. A competição não volta, então foi oitavo e nono colocado, o Fabian em primeiro. Merecidíssimo. Essa é a minha opinião. Eu não gostei muito, né? Dos três aqui que ficaram nessa linha, mas... E nem dos outros que ficaram lá com o PH e o Gorila, mas essa é a minha opinião. Gostaria muito de ver a opinião de vocês. E se você ainda não é inscrito no Notícias Maromba, aproveita e se inscreve, e se inscreve. Aqui também vou tentar passar o máximo de conteúdo para vocês e principalmente, deixe o seu comentário. Eu quero bastante ver aí o feedback de vocês, beleza? Então, é isso aí. Eu vou ficando por aqui e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tamo junto. E aí E aí E aí E aí